Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, vocês não imaginam como vocês vão ficar hoje Porque eu vim aqui pra ensinar uma receita, querida De um bolo de arroz cru O quê? Um bolo de arroz cru, Fubá! Vocês já ouviram falar disso? Pois eu também nunca fiquei sabendo na minha vida, gente do céu Vim testar essa receita, aliás, foi um dos vocês que mandou pra mim lá no Instagram Obrigado por quem mandou E obrigado por estar me perseguindo lá, Fubá Porque se você não me persegue lá, você tá perdendo as coisas que estão acontecendo Ainda mais vocês que gostam da notícia Mas hoje, hoje, Fubá do céu Ai, meu labirintito Vou acabar com a lombriga dos seis que elas vão ficar assim, ó Que vai juntar um balde d'água na boca dos seis, vocês vão ver só Antes de começar a fazer esse bolo, então, Fubá, se inscreva no canal Eu vou ficar tão feliz se inscrever, dê esse gosto pra mim, não assista de clandestino Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular dos seis Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida, fazer esse bolo de arroz hoje Bom, primeiro de tudo, Fubá, você pega um tacho Eu vou usar esse tacho aqui, Fubá, que é da época que o Mazzaropi Convidou a Hebe Camargo pro aniversário na casa dele Encheu de coxinha e entregou pra ela A Hebe nunca mais entregou pra ele, mas veio parar aqui em casa Porque eu era assim com a Hebe, querida Então, aqui nós vamos colocar Cadê a receita, Jesus? Cadê o meu rascunho? Uma xícara de arroz cru Ó, coloquei o arroz aqui no negocinho que vocês deram pra mim de presente, ó, tá vendo? Então, Fubá, nós vamos medir aqui no medidor Uma xícara certinho, ó Que é bom vocês aproveitar Aqueles arroz da sua casa que tá cheio de caruncho Que já não tem mal o que fazer Você já aproveita pra tá fazendo um bolo Se você oferecer pra visita, visita, bateu os olhos no caruncho Fala, o que que é isso daqui? Você fala, é bolo de flocos, querida Deixa eu colocar aqui, então Olha lá, ó Uma xícara certinha aqui, Fubá, do jeito que tá E você põe aqui na sua tigela, no seu copo, no seu caneco Do que que você for fazer aí Agora, Fubá, deixa eu tirar aqui Você vai medir 240 ml de leite Então, você pega um leite Pode ser um leite de vaca, um leite de porca Um leite de égua, um leite de búfala Qualquer leite que você tiver na sua casa Menos leite de burra Mentira, gente, é leite de vaca Diz que leite de égua é bom A mãe falou, Fubá Pra cortar tosse, já ouviram falar, gente do céu? Imagina, você bebe um golo do leite da égua De repente, você tá lá E põe tudo o leite aqui E dê uma mexida, bem mexida assim, ó O que afundar é arroz O que boiar é carucho Se você quiser, você tira Se você não quiser, você deixa ali Que já é uma proteína a mais do seu bolo, né? E agora, Fubá, nós vamos deixar esse negócio descansando Por três horas da sua vida Vá arrumando uma casa Vai limpando uma louça Vai lá na frente especular a vida da vizinha Leva o celular pra ela se inscrever Lá, já aproveita fazer isso Que é pro negócio hidratar Então eu vou deixar o negócio descansando aqui E eu já volto É vapit vupt, querida Bom, agora que descansou, Fubá Olha bem pra você ver a nossa vida Até um arroz descansa Nós não temos tempo pra descansar Nós ficamos pelegrinando pra casa Atrás do serviço Bom, agora que já descansou, Fubá Nossa, até parece que pulou um mosquito aqui Tá morto ainda Deve ser a caruchaiada que matou, né? Puxou pro fundo que nem a Yara sereia fazia Agora você vai pegar o seu liquidificador, Fubá Tirar o bonezinho dele E nós vamos colocar essa mistura tudo aqui dentro Gente, eu tô com medo Dava tempo de fazer um arroz com frango Arroz com frango, não Um arroz doce ainda não dava Tomara que dê certo, Fubá Porque aqui em casa a receita tá indo Arroz de segunda E leite tipo C Sabe aquilo que já foi aproveitado três vezes Que voltou pra fábrica Passaram na soda e venderam de novo pra nós? Três vezes, querida Diz que a turma faz assim, né? Agora, Fubá Nós vamos colocar aqui três ovos Hum, três ovos Como estamos? Deixa eu colocar aqui Olha, Fubá, com a mão só Isso aqui é um ovo de galinha perdigueira, querida São galinhas que peregrinam o Brasil afora Em cima da boleia de um caminhão O homem vai gritando 30 ovos por 10 E a galinha vai sortando o ovo pra turma A hora que você grita na sua casa Eu quero ovo A galinha faz força Ela sorta da croaca dela Vai parar na sua mão Se você tiver com a boca aberta Você tome cuidado O ovo não cair na sua guela Você morre engasgada Deixa eu colocar o outro ovo Chegou no céu, São Pedro Fala Ai, minha filha do céu Você morreu do quê? Ai, São Pedro Eu morri de ovo na guela É muita bacharia demais chegar no céu assim, né, querida? Então eu vou colocar mais o quê aqui mesmo? Eu tô com a minha anotação 200ml de óleo, Fubá Ai, coceiro no cotovelo Será que é sorte? Sorte eu vou ter se esse bolo funcionar, né? Como que abre esse negócio? Cada dia tá mais difícil Daqui uns dias vão pedir senha Pra abrir o negócio do óleo A mãe não fala senha A mãe fala sanha Quanto que eu falei pra você? 200 e quanto? 200ml, né? Que vocês viram a conversação aqui Daí eu perco o negócio Deixa eu medir lá certinho Nossa, de óleo, meu Deus do céu Tem mais óleo que testa de mascate O bolo vai descer escorregando na tripa, né? O tobogã do Playcenter, querida Gente, vocês já foram ao Playcenter? Eu morri de vontade no Playcenter quando eu era criança É 84 anos Vamos precisar também, Fubá De uma xícara de açúcar Por isso que é bom, Fubá Você ter tirado o caruncho Porque senão você vai colocar o açúcar agora E açúcar tá com a formiga Daí quando pula aqui a formiga com o caruncho Dá briga A formiga já chega de voadora Deu caruncho, ó e a torta Assim já cata a formiga pela antena Já puxa, é berro de formiga A formiga já dá uma égua voadora no caruncho O caruncho se estremilica Fala, saia daqui, formiga Formiga, pois eu não vou sair Daí a formiga passa um arrasteiro no caruncho O caruncho cai, bate a boca, quebra os dentes Começa a gritar fofo Focou, focou Vai virar uma baixaria no seu bolo, querida Então não pode misturar um bichinho com o outro Quanto que eu tava falando aqui? Que vocês viram a conversação? 200? Uma xícara E vamos enfiar aqui na nossa receita também, fubá Nossa, mas 100ml de açúcar ficou tudo grudado aqui Tá assim, ó Deixa eu puxar Na sua casa você coloca o açúcar antes do óleo, viu? Pra você não passar esse desaforo que eu tô passando aqui Agora, fubá, você vai colocar 200g de leite condensado Que se o açúcar não fizer efeito no seco Leite condensado a sua glicose vai mandar beço Que o seu sangue vai ficar doce, doce, doce Mais que o camar amarelo Só que aqui tem 395g Então eu vou meio que baseando pro meu zóio O que que vai dar 200g aqui Será que vai dar certo, Jesus? Apesar que esse daqui não é leite condensado Tava escrito lá Leite condensado semidesnatado Você tem que tomar cuidado Que hoje em dia Não tá tendo mais leite condensado no mercado, fubá Você vai lá É leite condensado semidesnatado É bebida láctea, não sei o quê Tá tudo junto ali Junto com as caixinhas Junto com as latinhas A única coisa que tem de leite condensado É daquela da marca da moça Mas você vai pegar um leite condensado daquele É o preço do aluguel A moça que segura o bar Deve tá cobrando muito caro Porque não é possível um negócio desse Também ela deve tá com tendinito Embaixo do sovaco, né? Quantos anos faz que ela tá assim, coitada? Deve tá deslocando o osso dela aqui Judiação Ah, então eu medi mais ou menos, fubá É metade da caixinha, malemar Deixa eu dar uma lembida Como que ele não quer nada? E vamos colocar, fubá Mais 100g de coco ralado Então eu vou pegar aqui, ó E veio 100g certinho nesse pote Que é pra não ter erro Isso aqui é um coco que tava empinando morto Daí empinou muito assim Arrastou a bunda no chão Então é um coco ralado E da marca só coco Ainda bem que é só coco, né, querida? O dur se fosse misturado com alguma coisa Tipo carunço Então eu vou colocar aqui 100g, senhor É 100g Achei que ia sobrar um pouquinho E me fazer um pouco de cuscuz Parece cabelinho de anjo, né, fubá? Anjo velho Mas é anjo Aqueles anjos caem no pedaço Quais despencando do céu Será que anjo é a hora que fica velho E despenca do céu? Imagina um dia você tá andando Cai uma senhora de 230 anos no seu colo Vai ver Ah, eu era um anjo, querido Me cuide Você joga o anjo por cima do muro do asilo, né? Só vê o berro do anjo Ai, ai Ai, gente do céu Hoje vocês tão falando muito besteira demais Como que sai receita desse jeito? Eu pergunto pra vocês Não sai, né, querida? Agora, fubá Nós vamos pegar o liquidificador Vamos colocar ele aqui Colocar o bonezinho dele E vamos bater, fubá Por uns 4 minutos Enquanto bate Você vai colocando o seu forno pra esquentar Você vai untando a sua forma Vai mandando umas mensagens no WhatsApp Vai que vai, fubá Ué, mas não ligou? Será que você ia cortar a minha força? Ah não, tem luz aqui? Ué, você que eu queimei? Ah não, não tava carcado ali na tomada Agora vai Pronto, fubá O meu eu bati por 5 minutos Porque o da mulher Era um liquidificador profissional O meu é daquele que enquanto vai batendo Vai tossindo, vai cheirando barata Então já viu, né? Agora nós vamos pôr aqui, fubá Uma colher de pó royal Pode ser o pó royal de qualquer marca Que você tiver na sua casa Eu tô usando esse daqui mesmo Que eu achei lá no mercado Coloca aqui o pó royal E vamos mexer, fubá Pra misturar bem Delicadamente A mulher falou, viu? E mexa, fubá E mexa Que é pra encorpar Encorpar não Misturar Mexeu? Você vai pegar agora A sua assadeira Untada só com manteiga, fubá Quer dizer, margarina, né? Quem for rica Pode estar untando com manteiga A gente tem que dar graças a Deus De não estar untando com gordura De fazer sabão Então, fubá Vamos jogar nossa massa aqui Olha que massa mais bonita Confesso pra vocês Que o da mulher Parece que não ficou Tão líquido desse jeito Que nem a minha O dela ficou que nem um mousse Será que vai dar certo? Meu Deus Eu não posso estar gastando mantimento Pronto Olha, rendeu bastante, fubá Tomara que renda mais ainda Quero isso daqui crescendo Mais que notícia Em boca de fofoqueira Nós vamos deixar agora no forno, fubá Por 30 minutos O meu eu vou deixar no talo Porque o meu forno é assim Ou é no talo Se virar um pouquinho apaga Então vai ser no maior Que tiver o fogo Vamos deixar 30 minutos lá, fubá E eu já volto Pra nós experimentar Espere aí Gente, olha o nosso bolo Tanto que cresceu Eu nem acreditei, fubá do céu E o cheiro Que delícia que tá Deixa eu desenformar Pra nós ver Dá uma cavocada Pelas beiras aqui Vamos ver se vai cair Vai cair não Você vai desenformar Parece que caiu com a imorra do coração Deixa eu ver Ai, eu escutei um baque Vamos ver, fubá Ai, desenformou Nossa, mas ele tá moreno demais Esse bolo tava onde? No Caribe? Tomando um bronzeado? Vamos cortar pra nós ver, fubá Ai, senhor Ah, não Por dentro ele tá bonito Olha lá, ó Mas vamos experimentar então, fubá Nosso bolo de arroz Nunca ouvi falar nisso É vivendo e aprendendo, né? Vamos ver o sabor dele Pensa que bolo gostoso, fubá do céu Que delícia Nossa, é um sabor que não tem como imaginar, fubá Deixa eu dar uma mordida Como quem não quer nada Uma delícia deliciosa Isso aqui com golinho de café, querida Vai que vai Ai, tá pelando Isso aqui não é um bolo Isso aqui é um delírio Olha, o sabor fica totalmente diferente do que eu imaginava E fica bem fofinho mesmo, fubá Olha, ninguém diz Gente, vocês precisam fazer esse bolo na casa dos seis Olha, vocês não vão acreditar É um bolo delicioso mesmo Com um cafezinho da tarde Você vai arrasar, querida Vai juntar 17 vizinhos na porta da sua casa Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui Espero que você tenha se divertido E pegue um cargueiro do Lubrica, querida Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo para vocês Dê uma olhada, fubá Como quem não quer nada Se você fizer o bolo, fubá Me marque lá na foto do Instagram Lembra que tem que marcar lá Não é só citar meu nome Você clica na foto Vai estar escrito marcar alguém Você me marca Que daí vai ficar apartado Para dar coraçãozinho para você, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Adorei a receita de hoje Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau